Todos os dias cometemos vários erros comuns que a gente acaba nem percebendo. Erros que podem estragar o nosso celular, prejudicar o nosso sono, o nosso estudo. E outros que podem prejudicar até mesmo o nosso bolso. E é por isso que no vídeo de hoje vocês vão ver 10 erros comuns que todo mundo comete todos os dias. Mas antes de ir pro vídeo e aprender essas dicas de ouro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E como de costume vai deixar logo o seu joinha. Deixa o joinha aí logo de início e agora então bora pro vídeo puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas e rei Marques. Opa galera, sou o Daniel, não é o Lolo. E no vídeo de hoje nós vamos passar várias dicas pra você aí não errar mais, beleza? Como por exemplo, você sabia que você não deve lavar o cabelo todos os dias? Ou usar o celular enquanto ele carrega? Bom, esses e muitos outros erros que vocês cometem todos os dias, nós iremos ver aqui no vídeo de hoje. Então chega de enrolação e vamos conhecer esses erros. Usar o celular enquanto ele carrega. Tenho certeza que muitos de vocês aí usam o celular quando ele está ligado na tomada, não é mesmo? Mesmo sendo comum, usar o celular carregando não é o ideal. Como o celular está conectado na energia, ele acaba esquentando um pouco na hora de carregar. E se você ficar mexendo demais, né, jogando, mandando mensagem, ele vai esquentar ainda mais. E isso não é nada bom, pois em alguns casos pode até causar uma explosão. O ideal mesmo, galera, é esperar o celular terminar de carregar. E se por algum motivo você precisa utilizar, né, ligar pra alguém ou fazer alguma tarefa, tire do carregador, use e depois quando você terminar, coloque pra carregar novamente. É claro que normalmente nada de errado acontece, fica tranquilo. Porém, caso o celular esquente demais, ele também pode acabar estragando. Então eu acho que você não quer ficar sem celular, né? Lavar o cabelo todos os dias Muitas pessoas devem lavar o seu cabelo todos os dias, para deixar ele sempre limpo e cheiroso. Porém, galera, isso não é muito bom. Lavar seu cabelo todos os dias pode colocar o seu cabelo em risco de descamar. E também perder os seus olhos naturais. Que é uma proteção que mantém o nosso cabelo brilhante, saudável e também protegido. O ideal é lavar a cada dois dias. Para assim manter limpo e ao mesmo tempo não retirar os olhos naturais. Mas caso, por exemplo, você faça alguma atividade todos os dias e aí você fica suado e tem que lavar o cabelo, existe uma alternativa. Tente sempre enxaguar com água morna ou fria, pois a água quente pode aumentar a oleosidade do seu cabelo. Ressecando também as pontas do seu cabelo. Mano, eu tô brilhando? Tá. Que calor, véi! Nossa, eu tô... Beber café antes de dormir Você sabia que a cafeína permanece no seu corpo por até 12 horas ou mais? Isso significa que até mesmo aquele cafezinho que você tomou depois do almoço pode estar lhe atrapalhando na hora de dormir à noite. E uma pesquisa realizada pelo Consumir Reports, norte-americana, descobriu que várias amostras de café descafeinado continha mais de 20 miligramas de cafeína, mesmo sendo descafeinado. Ou seja, até mesmo um café descafeinado pode afetar muito a qualidade do seu sono. E isso, galera, se aplica para tudo que possui cafeína ou outras substâncias energéticas. Como, por exemplo, chás, chocolates, refrigerantes, energéticos e outros produtos. O ideal mesmo é não tomar bebidas com cafeína ou com substâncias energéticas durante pelo menos 4 horas antes de você ir dormir. Assim, dessa forma, você terá uma chance de dormir melhor. Dormir depois de comer. Ainda falando em dormir, outro erro que muitos cometem é deitar de barriga cheia. Ir dormir logo após comer faz seu estômago ficar trabalhando durante a noite. O que pode provocar desconforto, inchaço, padrões de sono estranhos e até mesmo insônia. O estudo de uma universidade da Grécia descobriu que as pessoas que esperam mais tempo depois de comer para irem para a cama são menos propensas a ter um acidente vascular cerebral, ou AVC. Ou seja, a dica de ouro, então, é não dormir logo depois de comer. Porque além de você ter um sono mais saudável, você ainda diminui os riscos de ter um AVC no futuro. E de inchar, né? É, ficar lá passando mal. Acordar de manhã zoado que eu comi pra caramba antes. Pois é, e não conseguir dormir. Então, depois de comer, espere algumas horas. Se planeje, come um pouco antes. Para assim você ter uma qualidade de sono melhor e evitar qualquer problema futuro. Estudar um dia antes da prova. Você alguma vez já esqueceu que tinha prova no dia seguinte? E aí então foi correndo para estudar o mais rápido possível para não se ferrar? Saibam que isso não é o recomendado. O ideal mesmo é estudar um pouco do conteúdo todos os dias. Durante algum tempo antes da prova. Não adianta querer estudar tudo não de um instante. Não, não vai aprender nada. Pense como se fosse uma história. Cada dia você lê um pouco. Pois assim você não terá dificuldade na hora da prova. Você vai armazenar aquele conteúdo e aprender de forma muito mais fácil. E quando você estuda 24 horas antes da prova. Além de você ter uma capacidade de armazenamento muito menor. Aquele curto período de tempo pode acabar deixando você nervoso. Gerar crises de estresse e até mesmo ansiedade. Ou seja, não vai adiantar de nada, né? Só vai piorar a sua situação. E é por isso que é importante você separar um tempo do seu dia para estudar. Mas não vale ser um dia antes da prova. Nem dois, nem três. Fazendo isso então estudando um pouco todo dia. Além de tirar boas notas. Vai te deixar mais preparado e confiante. Tirar todo aquele estresse e ansiedade. Mantendo assim sua mente limpa, tranquila e pronta para a prova. Na hora de comprar um carro. Outro erro muito comum que quase todo mundo comete. É na hora de comprar um carro. Pois muitas vezes as pessoas acabam comprando por impulso. Ou porque achou aquele carro bonito. Só que depois aparece um problema aqui, um problema ali. E aí o carro começa a dar prejuízo. A gastar muito com combustível. E logo você acaba se arrependendo. Então pensando em você. Para que você não seja mais um desses arrependidos. Está lançado aqui o Chega de Arrependidos. Com um novo tracker da Chevrolet. Pois agora quem comprar um novo tracker. Não irá se arrepender de jeito nenhum. Pois esse carro foi feito justamente para complementar. O que as SUVs nunca tiveram. O novo tracker galera. Poderá fazer até 15 km por litro. O meu faz 5 véi. E é um carro grande. Um diferencial e tanto. Comparado com outras SUVs que já estão no mercado. Ah e para você que se preocupa só com o motor do carro. Pode ficar tranquilo. Pois só ele tem um motor turbo. Mais econômico da categoria. E isso em todas as versões. E o carro também está bonitão. Um teto solar panorâmico para você se sentir o brabo de verdade. Sem contar também da tecnologia de primeira dele. Onde você carrega o seu celular sem usar fios. E ele tem Wi-Fi galera. Já viu isso? Ele também tem porta-malas com sistema de ajustes de espaço. Sensor de chuva. E ainda tem uma coisa muito importante. Que é o alerta de pontos cegos. Em outras palavras o tracker é um verdadeiro carrão. Um carro grande, confortável, bonito, econômico e tecnológico. Quer mais completo do que isso? Viu? Agora dá para vocês terem um SUV sem se arrepender. Até rimou. Erros comuns de português. Dizem que a língua portuguesa é uma das mais complexas e difíceis do mundo inteiro. Existem milhares de regras que mudam o tempo todo. Porém existem algumas coisas bem simples que erramos todos os dias. Como por exemplo o mais clássico de todos. O famoso pra mim fazer. Min galera não conjuga verbo. Min não faz nada. O certo é usar o eu e não o mim. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. O Dani trouxe essa câmera nova para eu gravar um vídeo para vocês. Seria errado falar pra mim gravar um vídeo para vocês. Essa é bem simples né? Vocês devem ter entendido. Vamos para a próxima. Uma outra palavra que confunde muitas pessoas é o mas e o mais. O mas sem i é uma palavra que tem a função de oposição. Contrariedade. Funciona tipo porém, contudo, entretanto. Por exemplo. O Daniel é alto, mas não consegue tocar o teto. Tipo assim. Ele é alto certo? Você tem quanto de altura? 1,90 galera. Porém mesmo sendo alto ele não toca o teto. Algo que deveria acontecer né? Ele não é alto. Já o mais com i é a mesma coisa que o mais de soma. Que geralmente é o oposto de menos. Como por exemplo. Eu sou mais bonito do que o Daniel. Sacou? E não podemos esquecer do terceiro erro mais clássico. O erro do agente secreto. O James Bond. Que é quando a galera confunde o agente separado com o agente junto. Essas duas palavras galera tem um significado diferente. Agente escrito separado. Se refere a pessoas. A nós. Eu e você. Agente. Do você sabia. Eu e o Lucas. Então por exemplo. Quando você vai falar nesse caso. Agente é separado. Entendeu? Agente vai esperar até quando. Se a gente quiser. Agente pode. Entendeu? Tudo separado. Já agente junto. É tipo espião. O agente secreto sabe. O James Bond. O agente policial. Entendeu? Ou também sei lá. O agente imobiliário. Entendeu? No caso o agente. É tipo uma pessoa que executa algo. Tipo um agente secreto. Bom. Acho que agora. Depois dessas dicas. Você não vai errar mais né. Só se você quiser. Dormir de bruxos. Se você aí dorme de bruxos. É melhor achar uma outra posição para dormir. Eu consegui mudar minha posição para dormir. Dormir de bruxos é uma das piores posições para o pescoço. Pois você acaba virando o pescoço para o lado. E isso faz com que o seu pescoço não fique alinhado com a sua coluna. Além disso essa posição retifica toda a sua coluna. Não respeitando a curvatura natural do seu corpo. O que também pode causar uma certa dor na sua coluna. Posições para dormir bem são de lado com o travesseiro entre os joelhos. Outra posição legal também é dormir de barriga para cima. E se você quiser saber melhor como aplicar essas posições. É só procurar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Que é um vídeo que já fizemos aqui no canal sobre como dormir melhor. Assista lá depois. Demorou? Usar o celular antes de dormir. Qualquer tipo de aparelho tecnológico que emite luz. Deve ser evitado antes de dormir. Pois isso pode acabar interferindo na qualidade do seu sono. Isso porque a luminosidade emitida interfere na produção de melatonina. Uma substância diretamente relacionada à indução do sono. E se por algum motivo você precisa mexer no celular antes de dormir. Sei lá né. Para poder agilizar algum trabalho do dia seguinte. Não sei. Tente manter a tela por pelo menos 35 centímetros de distância dos seus olhos. E também diminua o brilho para reduzir os problemas relacionados ao sono e também a sua visão. Beber muita água antes de dormir. Se comer demais antes de dormir não é bom. Beber muita água também não deve ser legal. Manter-se hidratado é muito importante. Porém beber muita água antes de dormir pode ser uma péssima ideia. A menos que você queira acordar várias vezes durante o seu sono para ir no banheiro à noite. Ou faz na cama mesmo né. Isso porque o seu corpo está processando tudo aquilo. E uma hora ou outra mesmo de madrugada ele quer jogar para fora. Então mesmo você não acordando durante a noite para ir no banheiro. Você pode perder um pouco da qualidade do seu sono. Pois o seu corpo vai estar preocupado em eliminar aquela água. O ideal mesmo é beber bastante água durante o dia. Desde de manhã até um pouco antes de dormir. Lembre-se de beber sempre de duas em duas horas. E no mínimo dois litros por dia. Demorou? E não bebe muita água de uma vez só. Ah tem que beber dois litros vou beber tudo agora. É eu sou meio assim né. Distribua esses dois litros durante o seu dia. E não beba muita água antes de dormir. Acho que agora depois desse vídeo todo mundo aprendeu e ninguém vai se arrepender mais né. Até eu aprendi várias coisas viu. Esse negócio de água às vezes eu bebo em boca água durante o dia. Pega uma jarra. Aí eu vou dormir e fico acordando várias vezes. Não pode fazer isso né galera. E não se esqueça hein. Chega de arrependidos. Bom vocês viram aí que o novo tracker vai vir para fazer a diferença no meio de tantos SUVs. Então você aí que estava pensando em comprar um carro. Já sabe qual comprar para não se arrepender depois. Quando o assunto é SUV o tracker é a melhor opção para você. O carro já está disponível. Acesse agora o site da Chevrolet no link da descrição. Então lembre-se. Quer comprar um SUV? Aguarde o novo tracker e você não irá se arrepender. Isso é louco. E bom galera esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e também aprendido um pouco mais. Se gostaram já sabem deixe seu like nesse vídeo. Se não deixou o like até agora não saia sem deixar o seu joinha. Pelo amor de Deus. Aproveite também e siga a gente nas redes sociais que estão aqui na tela. Entre lá e mande alguma sugestão, algum assunto, algum tema, alguma coisa que você viu na internet. Para a gente apresentar aqui no canal. Compartilhe esse vídeo também para as pessoas não errarem mais. Pois aqui como vocês viram aí tem várias dicas de ouro. Então compartilhe para você ajudar outras pessoas também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui galera. Ah, assista outros vídeos do canal se tiver mais um tempinho. Ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. É isso, nós vamos ficando aqui. Isso tudo pessoal. Valeu! E aí